Música Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPS. É a Sushitai, localizada na avenida CIS Brasil, número 67. O melhor sushi da região, em um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPS. Também com teleentrega pelo WhatsApp, 9952-33106. A melhor loja de suplementos alimentares agora está em TAPS. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de TAPS, na rua Flores da Cunha, 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular, 5199875-2456, com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais. Eu sou Voltaire Santos e hoje nós voltamos aqui na casa Sushitai do meu grande amigo, empresário, empreendedor, Felipe Suris, conhecido de forma popular como Xuxinha, para contar o segundo capítulo desta etapa do empreendedorismo. No primeiro capítulo, nós apresentamos o Felipe, apresentamos sua nova casa, a primeira casa da história de sushi aqui de TAPS, e falamos na teoria como esse conceito iria ser aplicado aqui para os TAPS. Bom, a nossa equipe veio no festival e no programa de hoje vai fazer um clipe especial do que foi este festival de sushi que aconteceu no último final de semana aqui em TAPS, aqui nesta casa que a gente está aqui. Mas antes eu vou conversar com o Felipe, fazer um balanço, enquanto ele prepara seu sushi, sua matéria-prima para servir seus clientes, já vou fazer um balanço. Felipe, boa noite meu amigo, teve uma grande repercussão a nossa primeira entrevista na Lagoa TV, a gente volta aqui para fazer o segundo capítulo, qual o teu balanço sobre a noite, o primeiro festival, essa primeira estratégia de unificar o teu público desse último final de semana? Boa noite meu amigo, enquanto tu prepara aí o teu sushi já nos diz o que está preparando aí também. Tá bom, boa noite Voltero, boa noite povo de TAPS. Bom, a noite de sábado do dia 10, para mim como empreendedor aqui no município, deu para sentir que o pessoal gostou, aprovou e é uma coisa que o pessoal também está vindo aos poucos, né? A casa estava com todas as mesas esgotadas, foi rápido, por isso às vezes a gente não, tem um povo que quer vir, a gente não consegue liberar muito para o pessoal, porque as reservas o pessoal está vindo e está enchendo por enquanto, né? A expectativa está indo muito bem e eu acho que a tendência agora para frente é continuar aí trabalhando. Agora o inverno, vem o inverno, aí também os pratos quentes. Pois é, isso que eu ia falar, agora vem mais novidades aqui para casa, porque tu vai começar a trabalhar também com pratos quentes, justamente com a chegada de uma estação mais fria aqui no nosso estado. Exato, os risotos, né? Risotos com shiitake, shimeji, camarão, parrejadas de frutos do mar também, trazer essa, isso é uma diversidade de pratos exóticos, né? Do que a culinária japonesa tem, tailandesa, peruano, né? Vou acrescentar também aí no cardápio. E convido a todos a vir conhecer a casa, a degustar o sushi, né? Experimentar. Felipe, aqui ao vivo, aqui no Lagoa Mais, nesta noite, o pessoal gosta de nos acompanhar. Nós tivemos quase 3 mil pessoas que assistiram o programa inteiro, foi uma entrevista longa, mas necessária, porque tem que inspirar as pessoas. Pouco tempo eu vim da sala do empreendedor, muitas mulheres também abrindo seus próprios negócios. O que tu tá preparando agora para a gente explicar para o nosso web telespectador que nos acompanha e que te desejou muita força, né? Tu sentiu a recepção, todo mundo gostando e desejando força. Essa energia é boa também, né, Felipe? É uma coisa nova, né, para o pessoal, né? E eu acho que Taps merece, né? O povo merece conhecer essa culinária japonesa, que é um fenômeno, cara. Eu sou apaixonado, amante da comida japonesa e que preparo aqui para você. Então, é um nigiri salmão. Pera, nossa, para a equipe aqui? Pera, eu e o Luciano Santos aqui, Voltero Santos, Santos. Então, é um nigiri salmão, né, que ele vai com o tempero em cima. Ele é o arroz e o peixe cru. Eu vou mostrar aqui mais perto para os nossos web telespectadores. Olha a proeza que o nosso Felipe fez na hora. Não, e fez brincando, fez enquanto dava entrevista, enquanto fazia o balanço da noite. Isso que é espetacular, né? E os temperos, ó, pode ver que vai tempero no peixe. Esses são aqui os nigiri. O pessoal gosta cru, sem as alegorias que eu falo, né? Não, e eu vou revelar um negócio que todo mundo faz. Isso conta para o Felipe. Todo mundo que pega um sushi bem feito, como é o do Felipe, bem feito tanto para quem ingere, mas também para quem olha, né? E todo mundo coloca no Instagram. Sushi do Xuxinha, do Felipe, do Sushi. E eu vou fazer isso agora ao vivo aqui, ó, Lu. Estou aqui no meu Instagram e estou postando aqui o sushi que o Felipe acabou de preparar para nós. E está aqui, ó, o sushi postado, que é uma prática também. Aliás, tenho uma ideia para ti, hein, Felipe? Vamos criar um Instagram e colocar na mesa ali para o pessoal marcar para divulgar ainda mais, né? Vamos fazer, sim. Felipe, a partir de agora eu convido a todos a acompanharem como foi a casa do... Vou, vou... Enquanto isso eu vou experimentando aqui, Luciano. Eu vou chamar agora o clipe especial que eu e a Larissa fizemos. Estamos montando com muito carinho essa semana. E de edição a gente manja mais ou menos como tu manja o sushi. Vou pegar um aqui, ó, mostrando... Melhor do que ver os outros falar é a gente poder se perguntar, né? E olha só, Lu, aqui, ó, peguei bem aqui, não tem nenhuma dificuldade. Tensacional. Tensacional. E você tem que vir aqui na casa. É sensacional, espetacular. Fica a dica realmente. Vamos conferir o clipe então, Felipe? Aí, pessoal. Fica a dica aí. Quem quiser jantar aí de terças a domingos, nós estamos abertos das 19h às 23h30. É na Brasil 67. Certo. E grandes novidades estão vindo aí. E a gente vai se comunicando também com o nosso parceiro, Felipe. Vai sempre nos mandando as novidades para que você, consumidor, também faça parte dessa grande família aqui do Felipe Souris. Namastê. Namastê, então. Confira o clipe conosco do grande festival da nova casa de sushi aqui de Itapes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Dentro do meu coração